Mano, eu não acredito que tive que sair pra matar uma barata, vei. Peraí. Neque. Faltam dois kills! Um kill! Caralho, eu e vi. Calma, eu tô indo, tô chegando. Ah, eu morri! Faltando um kill! Nossa, você não acreditou? Nossa, e a granada ainda bugou, vei. Ah, mano. Caraca. Ah, vei. Ah, que ridículo. Sério, vei. Eu não sei, não tenho interesse em saber. Nossa. Caraca, vei. Caraca. E tem um de pá. Matei, matei, matei. Nossa. Ô, louco! Matou, matou. Eu matei o cara da shotgun e o da pá. Boa. 10-0. Ah! Eu morri pra... Ah, mano, não. Ah, tá lá atrás, né? Em cima de uma barata. Tem um... Tem um... Uns canhão. Que nego fica em cima dessa... É, eu matei. Ele vai voltar, tem certeza. Oh, louco! Três headshots, você viu isso, vei? Caraca, eu vi! Caramba! Eu cheguei virando na cabeça de todo mundo, vei. Nossa, eu vi, vei. I feel you. Ah, é? Você foi fazer intercâmbio, vei. O cara tá sabendo inglês agora. Oh, vai. Agora eu tô sabendo. Como é que foi lá? Você ficou em casa de família, né? É, eu fiquei em casa de família, vei. Não sei se você já me falou isso, tá ligado? Já deve ter falado. Não, não, não. Falei? Eu acho que não. Eu fiz high school, vei. Tipo... De novo? Era da hora. Ah? De novo? Não, é porque eu terminei aqui e daí eu consegui fazer lá, tá ligado? Assim que eu já fui direto. Terminei aqui e já fui pra lá. Só que a única matéria obrigatória que eu precisava fazer era inglês e história. Então, é uma suave. História, American History ou tipo, Government. Ué, lógico. É, eu sei. Nenhuma. Ah, é porque, tipo... História dos caras ainda. Pra eles... Sim, é porque pra eles... É verdade, né? Não tem sentido, tá, mano? Não tem sentido, não tem sentido. Não tem sentido, realmente, vei. Inglês até vai, né? Não, inglês, porra. Lógico, né? Agora história. Nossa. Eita, caramba. Roubei seu kill sem querer, vei. Não devia ter matado. Não, você me salvou, vei. Eu... Não, tô não. Tava com preguiça de tocar, mãe. Uuuuh. Ué, que na moral. O Slope tá muito bom, vei. Ué, que Slope tá muito bom, vei. Eu queria muito sair pra jogar boa, mas... O Slope tá inacreditável, cara. Tô nada. Morri. Tô 10 barra 8, vei. Ah, mas é até o SS Texas, né? O SS Texas. É, exatamente, mano. Eu não sei como eu tô jogando bem. Esse mapa nunca consigo jogar bem. Só aquele feed que eu consegui de headshot, que foi da hora. 35 barra 5. Acabou, acabou, acabou. Meu Deus, velho. Eu queria pegar um... Acho que foi aquele feed. Não foi, Ed. Ô, louco. Foi, foi, foi. Olha lá. Se liga, se liga. Nossa, olha os caras. Nossa, que cagada, velho. Nem mirou, velho. Foi tudo no ombro. E fala, galera do mal. Beleza? Tchau aqui, dizendo pra vocês mais um vídeo, mais uma gameplay comentada de Call of Duty aqui no canal. E dessa vez, galera, dizendo pra vocês uma gameplayzinha com mais uma arma que também foi adicionada nesse evento da resistência que está rolando no COD WW2. No caso, uma gameplayzinha com a orça, né? Uma bela submachine gun. Eu cheguei a trazer pra vocês uma gameplayzinha com uma assault rifle que foi adicionada durante esse evento, a Volkstone Ver, enfim, eu não sei falar alemão, eu vou deixar um link aí, um cartão na tela pra quem quiser assistir essa gameplay, mas a orça me trouxe um mix de emoções muito grande mesmo, caras. As primeiras impressões que eu tive dessa arma foram realmente muito boas. Eu cheguei a cogitar que essa arma estivesse no meu top 3 armas do COD WW2, mas depois de uns tempos eu percebi que era mesmo uma questão de lua de mel. E eu olhei pra ela assim e eu, caras, essa arma é muito parecida com a PP91 do Modo 4 3, caras. Mas depois eu percebi que a PP91 do Modo 4 3 dá de 30 a 0 nessa arma. Mas não dá pra confundir, velho. Tanto o design como o próprio playstyle dessa arma são realmente bem parecidos mesmo. E essa arma tem um fire rate extremamente alto. Ela também tem um recoil que é bem previsível. Eu diria que dá pra fazer uma pequena ligação dessa arma com a Waffle. Tá certo que a Waffle é um pouco exagerada, né? Se você deixar ela atirando a mira dela, consegue subir até marcha, tá ligado? Já essa arma dá pra você controlar bem o recoil e etc. Então eu diria que entre a Waffle e essa arma pra mapas Close Quarters, eu escolheria essa arma. Então em mapas até mesmo médio, pra pequenos você consegue ter um bom desempenho, como esse mapa aí, London Dogs. Inclusive essa gameplay que eu estou dizendo pra vocês, é um gameplay que eu peguei o Double Power Troopers e eu estou utilizando o silenciador, cara. Isso que é uma coisa que muita gente vem falando que atrapalha, etc. E realmente, em alguns momentos isso atrapalha, mas nessa arma, dependendo do mapa, você consegue ter bons resultados utilizando aí esse attachment. Mas o setup que eu estou utilizando com bastante frequência pra essa arma é com o Grip e com o Extended Mags, né? Basicamente casa, né? Com todos esses problemas que eu falei que ela tem, né? Questão de recoil e também o alto fire rate. Ela realmente cospe balas com bastante rapidez. Em questão de perks, cara, eu geralmente, basicamente em todas as minhas submission guns, eu utilizo o material bélico, mas nessa arma, às vezes eu dou uma mudadinha e eu coloco forragem, né? Que no caso é o Scavenger desse jogo, pra poder pegar as minhas balas aí, porque realmente em mapas pequenos você consegue fazer um trabalho bem interessante mesmo. E enfim, eu queria saber a opinião de vocês, cara. Se vocês estão jogando com a Orso, o que vocês estão achando dessa arma. Eu particularmente gostei, mas entre ela e a Vox com Gewehr, enfim, eu prefiro 10 vezes mais a Vox com Gewehr. Enfim, eu vou falar Vox, tá? É o nome um pouco mais simpático pra essa arma. E caras, me desculpem, tá? Por esse vídeo um pouquinho rápido, um vídeo um pouquinho diferente, porque eu não estou muito acostumado, né? Habituado a trazer um vídeo atrás do outro. Então eu estou um pouco perdido em relação a isso. E eu queria trazer pra vocês uma gameplayzinha com essa arma. Mas, enfim, cara, se você gostou do vídeo, não esqueça de soltar o like, não esqueça também de me seguir no Twitter e curtir aí nossa fanpage no Facebook. E não esqueça também de ativar o sininho pra estar por dentro aí das gameplayzinhas do canal. E é isso aí, galera. Vejo vocês na próxima. Falou, tamo junto. Tchau, tchau, tchau.